Os clubes e a Federação Maranhense de Futebol estão se reunindo periodicamente para tratar de questões referentes ao retorno do campeonato estadual no mês de agosto. O anúncio foi feito pelo governador Flávio Dino em live na última sexta-feira. Na tabela, a fórmula de disputa do estadual de 2020 foram pautas da conversa entre a FMF e times de futebol. Ali ficou decidido que não haverá alteração na tabela. Em hipótese alguma, a tabela permanece a mesma. Será respeitada a fórmula de disputa, a forma de disputa será respeitada com a classificação dos clubes primeiro, segundo e terceiro colocado para as competições nacionais e regional como a Copa do Nordeste. E haverá rebaixamento. São decisões que foram tomadas. O presidente também falou sobre a possibilidade dos clubes registrarem novos atletas em virtude da pandemia da Covid-19. Haverá uma flexibilização do regulamento em função de fato superveniente, que é a pandemia, em que os clubes poderão recontratar ou contratar novos atletas. Isso será estipulado um prazo, assim que as nossas autoridades autorizarem o retorno. A proposta de sede única para o restante da competição também foi abordada na reunião entre federação e clubes. Se o campeonato continuar nas sedes variadas em cada município, Pinheiro, Imperatriz, São Luís, São José de Ribamar, Barra do Corda, São Mateus, tem clube que vai jogar até três vezes, vai viajar até três vezes nessa fase final. E o custo é muito alto. Ao invés de sede única, ele vai gastar apenas com uma viagem. Américo também comentou sobre a nova regra das substituições durante as partidas e sobre a presença de público nos estádios. Não há a menor possibilidade, na opinião da federação, porque existe clube que estejam defendendo que haja público e na federação sabe que não há a menor possibilidade de se fazer para clube. Por isso, estamos pensando no formato de transmissão dos jogos com a venda do acesso, como se fosse um PPV, através de uma plataforma mundial que a gente está negociando e falando para ver se é possível fazer essas transmissões. E o dinheiro serão revertidos na forma estatutária para os clubes que disputam os jogos. A FMF também anunciou o cancelamento da Copa FMF em comum acordo com as diretorias dos clubes. Somente São José de Ribamar votou contra que não deverá haver a Copa FMF. Uma competição a menos. A gente entende o momento delicado porque vive a população mundial, especialmente de São Luís, do estado do Maranhão. E resolvemos acatar a proposição dos clubes e não realizar a Copa FMF. O médico Euler Sawaya aponta medidas que devem ser tomadas para evitar a contaminação de atletas e integrantes das comissões técnicas durante treinos e jogos. No contexto dos atletas, algo talvez fosse importante é que os treinos sejam feitos com menos pessoas, né? E evitando a exposição a aglomerações durante esse período de treinamento. Obviamente utilizando máscaras e outros materiais de proteção que permitam que esses atletas não percam a oportunidade de fazer o treino de uma forma adequada. E que exista uma higienização dos materiais e dos locais de treinamento. Permitindo que você tenha um bom condicionamento físico desses atletas e que espere um período em que possa se voltar aos jogos e à normalidade dentro do esporte. Então, vamos lá.